Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Homens compram, mulheres vão às compras Parece sutil, mas existe uma grande diferença entre os dois gêneros na hora de abrir a carteira E é sobre isso que nós vamos falar hoje no programa TPM Música Música Olá, o TPM hoje está aqui como superintendente do Ribeirão Shopping de Ribeirão Preto O senhor Marcelo Muniz Marcelo, um prazer imenso ter aqui conosco hoje Obrigado pelo convite Imagina, nós é que agradecemos e queremos agora passá-lo por uma prova dos nove, né Luciana? É verdade Querido, quem é que dentro da sua visão consome mais? O homem ou a mulher? Olha, a mulher, historicamente a mulher é que sustenta todos os shopping centers, né? Certo Até porque ela às vezes compra a roupa do homem também É verdade Enquanto que o homem raramente compra a roupa da mulher Porque não se sente seguro o suficiente Eu acho que nós homens morremos de dor no coração Quando a gente dá uma roupa e a mulher vai primeiro Ah, que lindo, eu vou trocar isso É verdade Isso é um tiro no coração É verdade Então realmente existe uma diferença muito grande de comportamento entre a mulher e o homem Como, inclusive a frase do Paco Underhill Que é o grande estudioso dessas diferenças de consumo entre homem e mulher Que é aquela do homem compra e a mulher vai às compras É verdade Mas a grande diferença é que o homem quando precisa comprar alguma coisa Ele vai direto aonde ele precisa comprar Vai direto no lugar do produto Dá uma estudada de preço Depois que ele entra na loja ele está roubado 75% dos homens que provam uma roupa Saem com uma compra 25% das mulheres Então as mulheres elas provam e reprovam Desce todo o provador Comparam, desce o provador E saem da loja sem comprar nada Sem a menor cerimônia O homem fica envergonhadíssimo de fazer O homem entra na loja e ele quer sair da loja o mais rápido possível Então qualquer coisa que oferecerem para ele ele aceita É para se ver livre rapidamente daquela obrigação de ter que comprar Já que eu entrei, desmanchei ele e vi Tomei aquele tempo daquela pessoa e eu tenho que comprar alguma coisa Exatamente Ele se compromete mais Mas o homem compra dentro de um shopping e a mulher O que eles procuram mais assim? Olha, o homem tem mais tendência a buscar eletrodomésticos Principalmente eletrônicos, né? E tem muito interesse por tecnologia Por livros, por CDs E a mulher compra de vestuário, né? Basicamente roupa e acessórios E sapatos, né? Principalmente sapatos, né? A obsessão por sapato é uma coisa assim Ah, isso daí é inerente à mulher Qualquer mulher gosta Psicótica, né? É aquela frase célebre, antiga Mas que o homem é descendente do macaco E a mulher é da centopeia Eu gostei dessa Marcelo, fala uma coisa pra mim Você disse anteriormente que realmente as mulheres demoram mais Os homens são mais rápidos Eles otimizam o momento da compra Mas hoje com essa vida mais atropelada Que a mulher já está nesse mercado de trabalho Você não sentiu nenhuma mudança no comportamento da mulher? Ou continua a mesma coisa? Não, acho que isso está dentro da psicologia das pessoas Na realidade, não é que o homem esteja apressado porque tem que trabalhar Mulher também tem Então a questão de tempo livre para os dois hoje em dia se equivale Mas para a mulher isso é um lazer Para o homem não É uma obrigação, acabar logo Ele quer acabar logo para ir tomar a cerveja Para ir encontrar os amigos Então a mulher não A mulher ela se diverte e curte realmente esse momento Que para o homem é quase um sacrifício Terapia da mulher é o shopping, né? Não tem jeito, né Luciana? Mas é Gente, o papo está ótimo Mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma Dê uma olhada só o que ela tem para você Essa é uma ótima época do ano Para você começar o seu tratamento de rejuvenescimento E ficar com uma pele muito mais bonita A Fisioforma tem novidades para você É o laser de preenchimento para repor o ácido hialurônico do seu organismo É ele que é responsável para te deixar com uma pele muito mais bonita Com aquele aspecto jovem Quando você faz 40 anos de idade Sabia que o ácido hialurônico cai em 50%? Pois é, você vai fazer essa reposição na Fisioforma E melhor, de forma não invasiva Você não precisa mais sofrer com agulhas Não há perfurações Fisioforma investe mesmo Essa é uma tecnologia alemã E na Fisioforma você ainda encontra muitos outros aparelhos de alta tecnologia Para te deixar com uma aparência muito mais jovem, bonita e saudável Já sabe, né? Quem faz tratamento na Fisioforma adora Olha só É muito bom o tratamento aqui da Fisioforma As profissionais são muito simpáticas Eu adorei, adoro vir aqui Seja para tratamentos faciais ou corporais Seu lugar é na Fisioforma Estética de Resultados A gente só consulta Você viu só? Basta dar uma ligadinha Agendar uma consulta E você vai usufruir Essa maravilha todinha Nosso comercial E voltamos já já Fique aí Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais Padrão de qualidade em todas as unidades Resultados na primeira sessão e atendimento classe A Agende uma consulta Fisioforma Sem igual De volta dos nossos comerciais Estamos recebendo hoje o superintendente do Ribeirão Shopping Marcelo Muniz Que está nos explicando a respeito do comportamento de compras dos homens e das mulheres A hora de abrir a carteira faz uma grande diferença entre um e outro, viu? Agora fala uma coisa pra mim Gente, existe um lance que é o seguinte Família Miranda Isso a gente chama de uma forma muito assim, hilária São aquelas pessoas que passam no complexo nosso, das lojas, que miram e andam Então a gente costuma brincar Família Miranda Me conta o seguinte A família Miranda, quando é que ela toma conta do shopping? Basicamente Que datas? Que dias? Semana, feriado Quer dizer, na realidade o shopping center hoje ele substituiu a praça, né? Verdade Onde as pessoas iam passear Então as pessoas vão passear no shopping, que é a praça Tem mais segurança É ar-condicionado, tem segurança É a época da praça É a praça Mas era uma época Estou pensando até em botar um coreto lá dentro Ficaram olhando outras coisas, que não era a roupa Mas faz parte também Mas faz parte até hoje A paquera no shopping é fantástico Agora uma coisa no shopping é a meninada, hein? A meninada, se lá em paquera, eles gostam de ir para o shopping por causa da segurança que tem no shopping É, é a praça, é o ponto de encontro O lugar onde eles se sentem à vontade para se encontrarem E mesmo que eles sejam mirandinhas, a maioria deles Eles estão lá e nós estamos criando o futuro consumidor Eles acabam consumindo, né? Na praça de alimentação, no cinema É, sempre comem, compram alguma coisa Vem alguma coisa que gostem, depois pedem para a mãe Mãe, eu vi uma camisa que eu gostei e tal Então apesar de ter um certo tumulto, principalmente nos fins de semana, que eles se reúnem e tal Mas se comportam bem, não tem nada que seja assim, que assuste o outro tipo de público Eu acho que é legal, por exemplo, a gente que tem filho, é uma nova geração São novos hábitos, né? Frequentar o shopping no final de semana dos nossos filhos E a gente se sente tranquilo de deixar naquele local Porque sabe que ele tem uma segurança, que você tem um respaldo também Que você está de uma certa forma, exatamente Não vai ter tanta confusão, né? E de uma certa forma, isso também vai de encontro No sentido contrário Dessa tendência das pessoas estarem cada vez me se relacionando Pela internet, pelas mídias sociais e tal Então é uma forma das pessoas se verem, se tocarem, se conhecerem Ao vivo e não ficarem só no ambiente eletrônico, né? Que pode acabar criando uma geração de nerds Robótica, né? De nerds Agora falando em lance de internet Como que é, como é que o shopping, no caso A ver as compras pela internet Dentro dos próprios, como é que a gente pode se dizer Cada lojista seria o... Como é que se... Qual é o termo que se usa? Um site, um... Isso Por exemplo, como é que o shopping está vendo essas compras pela internet? Olha, na realidade, o shopping center, desde que ele foi criado Sei lá, 40, 50 anos atrás nos Estados Unidos Que ele está sempre se renovando E se adaptando às mudanças que acontecem dentro do varejo Você se lembra que há muitos, alguns anos atrás Cada shopping tinha 3, 4, 5 lojas de revelação de fotografia Verdade Que é uma atividade que acabou Outras daqui pra frente vão acabar e outras vão surgir Então o shopping tem que estar sempre se adaptando A compra eletrônica por internet Ela é uma compra... o e-commerce, né? Ela é muito própria e funciona muito bem pra commodities Que sejam livros, CD, disco Qualquer esse tipo de coisa que você não precisa provar na hora Talvez um pouco de aleto eletrônico Mas só que roupa ninguém gosta de comprar pela internet Porque tem que vestir, tem que provar Tem que comparar coisas, comparar preço Pela internet dá pra comparar preço Mas não dá pra comparar o caimento Exatamente A textura, a qualidade Então a grande maioria das atividades A comida, o fast food, a praça de alimentação O restaurante, a loja de roupa, de acessórios, de bolsas Essas nunca vão ter a concorrência da internet Eu acho que essa questão da gente ir ao shopping Realmente você tem esse relacionamento E realmente é um momento que você sai pra fazer uma compra Você quer arejar um pouco a cabeça Você quer encontrar amigos também Olha, eu vou te falar, Luciana e Marcelo Eu acho que vai mais além Eu acho que é um momento de humanização Como o Marcelo havia dito É você sentir você paquerar É você ter, sabe, o tato, o abraço, o cumprimento Que isso eu acho que está sendo a maior vantagem do shopping É humanizar essa almoçada de hoje E com tudo isso que está acontecendo Com essas mudanças todas que são necessárias Para o negócio de vocês Vocês conseguem reverter tudo isso Para que tenha lucro Para que os lojistas fiquem satisfeitos E os clientes também É, a gente tem que estar sempre um passo adiante das tendências A gente tem que vislumbrar e tentar ver o futuro Para a gente já pegar o caminho que vai evitar Essas interferências, essas competições externas Que vão acontecer Mas você tem que buscar outros caminhos Para estar sempre pujante O shopping tem que estar sempre cheio Sempre com uma melhor opção de compra E esses entretenimentos que vocês trazem Também, que isso é muito interessante As exposições, tudo isso também atrai o público Atrai o público Que é uma forma também do shopping Retribuir à comunidade de toda a região Todo esse carinho que a comunidade dispensa Expensado para vocês, né? Exato Então é uma forma de se retribuir Oferecendo acesso a coisas que talvez essas pessoas não teriam A cultura, né? Música, teatro infantil Peças de museu Várias coisas que a gente traz E está sempre buscando coisas novas Olha, Marcelo Encerrando o nosso bate-papo Pena que o tempo já foi É a praça melhor do século XXI É o shopping, com certeza, não é? Ainda bem que... Falta o coreto, viu? Mas tem uma música ao vivo É, mas ele vai pôr o coreto agora Você vai ver só Espero vê-las muitas vezes por lá Querido, obrigada A gente sabe que a tua agenda é hiper cheia Mas obrigada por ter dispensado pra gente esse tempo aqui Viu, querido? Muito obrigado a vocês Beijo pra vocês e vamos na praça É o shopping Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais Padrão de qualidade em todas as unidades Resultados na primeira sessão E atendimento classe A Agende uma consulta Fisioforma Sem igual Tchau 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 Tchau